Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre essa manchete da Folha de São Paulo MST chega aos 40 alterado com desafio de renovação e sob cerco bolsonarista. Após governos antagônicos, o movimento guarda relativa desilusão com o PT. Sociólogo destaca agroecologia e ex-ministra vê modelo ultrapassado. Bom, eu destaco vários fatores aqui nessa matéria que demonstram que há um flerte muito grande com o absurdo, com a mentira propriamente dita, com uma fake news propriamente dita, com uma esquerda radical fundamentalista costuma chamar. A matéria trata sobre os 40 anos do MST. Começa assim, olha, o MST completa 40 anos com objetivos e perspectivas diversas das que motivaram sua criação, o histórico de conflitos com fazendeiros, ruralistas e governos antagônicos, certa desilusão com o PT e desafios que incluem dificuldade de novos quadros, esvaziamento político e cerco bolsonarista. É uma organização criminosa. É uma organização que já deveria ter sido enquadrada como terrorista. Há elementos criminosos dentro do MST, sem nenhuma dúvida. Outro dia, inclusive, eu falei aqui no canal sobre um livro de um escritor gaúcho, onde ele mostra claramente que indivíduos que cometem crimes em áreas urbanas, em cidades médias ou grandes cidades, eles se abrigam nos assentamentos, nos acampamentos, nas invasões do MST. Eles chamam de ocupações, mas são invasões. O MST, de acordo com a matéria, foi fundado em 21 a 24 de janeiro de 1984, não tem assim uma data certa, foi nesses dias, entre esses dias, em Cascavel, no Paraná, durante o Encontro Nacional, que se tornou o movimento brasileiro pela reforma agrária mais famoso dentro e fora do país. E, certamente, não por conquistas, mas por absurdos, por abjeções praticadas ao longo desses 40 anos. Olha aqui o que diz a matéria. Após atravessar a gestão de Jair Bolsonaro sob ameaças, o ex-presidente defendia enquadrar as ações do grupo como terrorismo, teve estremecimento com o governo Lula agora, o suposto governo Lula, e, diante da ocupação de uma fazenda, da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, foi pressionado por uma CPI da Câmara dos Deputados. Na verdade, a CPI da Câmara dos Deputados fez apenas cóssecas no MST. Aqui no Nordeste a gente chama de cosquinha, né? Fez uma cosquinha no MST. E aí eles dizem que foi pressionado. Não teve conclusão alguma, como, aliás, a grande maioria das CPIs no Brasil não leva a absolutamente nada. Aí tem uma foto aqui, uma foto bem sombria, eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa foto aqui. Embora carregue a fama, olha só o trecho que eu destaco. Eu destaco essa confusão aí do MST com o PT, tá, pessoal? É um dos fatores que eu destaco. Mas eu destaco também esse trecho aqui da matéria. Embora carregue a fama, o MST é apenas um movimento, um dos movimentos críticos da concentração fundiária. Quer dizer, eles não invadem fazendas, eles não depreciam o patrimônio alheio, a propriedade alheia, eles não manipulam aquelas famílias, inclusive torturando, aterrorizando as famílias, pressionando em áreas ocupadas para atuarem praticamente como escravos do movimento. Eles não matam os animais das fazendas ocupadas, eles não destroem as áreas construídas, nada disso acontece. Tudo isso que vem sendo denunciado na imprensa ao longo desses 40 anos, É verdade, é mentira da imprensa e dos setores que realmente lutam para mostrar a verdade o outro lado de movimentos como esse, que é apenas um braço armado do PT, da esquerda, no campo. E isso eu venho dizendo desde os anos 90. Acho que a primeira matéria que eu fiz sobre o MST foi ainda em 1995, 1996. Recebi muitas reprimendas, muitas perseguições. Se na época o PT já estivesse no poder, certamente eu seria cancelado com muito mais antecipação da imprensa do Piauí. Porque a Folha de São Paulo está dizendo aqui que eles não são isso tudo que está sendo colocado. Eles são apenas um dos movimentos críticos da concentração fundiária. Diferenciou-se de outros pela capilaridade e pela capacidade de organização. Está presente em 25 estados, optou por não ter presidente e toma decisões de maneira colegiada. Na verdade é uma organização dessas que não tem comando e que evidentemente se norteia, é interessante, né? Se norteia pela desorganização. No começo do século XX, seria tranquilamente chamada de uma organização anárquica. São anarquistas, né? Entre os líderes que se destacam, nós temos aí o João Pedro Stedley, fundador e cabeça pensante do MST, é um companheiro do Lula, foi para a China recentemente numa viagem internacional. José Rainha, de 63, comandante carismático, o cara condenado por crimes, é condenado pela justiça das invasões que terminou proscrito e João Paulo Rodrigues, 44, principal figura da geração que nasceu e cresceu em assentamentos. Bom, sinceramente, acho que não tem nada a mais a comentar sobre essa matéria da Folha de São Paulo. É medíocre, é ridículo, é triste, tá? Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Tchau, 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 tchau.